Nesta semana, a Prefeitura de Garopaba realizou a apresentação do cemitério vertical. A obra pretende trazer solução para os problemas de falta de espaço e acessibilidade na área horizontal, que não pode mais receber sepultamentos. Agora, os trabalhos se concentram no mapeamento dos jazigos e, a partir de maio, será feito um chamamento público. A Prefeitura de Garopaba apresentou nesta semana o cemitério vertical, localizado ao lado do antigo cemitério horizontal, que fica no centro histórico. Foram investidos, até o momento, 600 mil reais. O planejamento feito pelo município é que seja utilizado, até o final de toda a adaptação, cerca de 3 milhões de reais. O novo espaço tem 164 gavetas e 180 ossários, e um espaço especial para a realização de cerimônias religiosas. Além da criação do novo espaço, os serviços de manutenção, exumação, sepultamento e limpeza serão todos terceirizados. Esses trabalhos serão prestados pela empresa Fênix, especializada em gestão e gerenciamento de cemitério, vencedora do processo licitatório. Outra responsabilidade da empresa é a coleta e organização de dados de todas as pessoas enterradas no cemitério municipal, pois o projeto tem como propósito fazer toda a transição do cemitério antigo para a versão vertical. Essa transição, como você perguntou, de um cemitério, vamos dizer, antigo e agora com um cemitério vertical, vai ser após essa organização, certo? Que a gente vai fazer toda parte, juntamente com as famílias, com autorizações, claro, com chamamento público. Essa transferência aí, na medida do possível, para exumações que, na verdade, a família vai entender perfeitamente, que é para o bem de todos, para a família principalmente, e tira de um local, que esse local ainda vai ser muito melhor, muito mais cuidado, organizado, entendeu? Sobre nossos cuidados, com certeza. A solicitação por melhorias no cemitério do centro de Garopaba já é antiga e já fez parte de diversas campanhas políticas aqui em Garopaba. Mas apenas agora que a população vai começar a entender qual que vai ser o futuro do cemitério aqui do centro. A gente é que acabou fazendo o projeto mais em função da disponibilidade de espaço, dos recusos obrigatórios que tinham que ter aqui. Então, aqui a gente tem 164 gavetas e 184 ossuários. Então, a previsão é duplicando esse modelo adiante, com a possibilidade de talvez menos ossuários e mais gavetários. Aí tudo vai conforme essa curva de crescimento de demanda, a gente vai aumentando a oferta ali entre gavetas e ossuários também. A partir de agora, os sepultamentos só devem acontecer no cemitério vertical. Os trabalhos agora estão concentrados no mapeamento do cemitério antigo, que deve terminar em breve. Depois, será aberto um chamamento público, previsto para ocorrer em maio. Todo esse processo será feito por meio de edital, com informação divulgada na imprensa e comunicação da prefeitura. É o momento que a família vinha precisar de fazer algum sepultamento. Vai ser feito aqui no gavetário, depois de 5 anos, não 2, depois de 5 anos, que isso é por lei, por um tempo ideal, se faz a exumação, que é os restos mortais, retira da gaveta, se transfere para o ossário, que aqui está construído. E aí, essa gaveta que foi desocupada, vai ficar à disposição para outra família que vier a ter essa necessidade. E o ossário é definitivo. Essa transferência é tudo que é uma forma de embalagem, com lacre, identificado, de forma segura. Tinha muito tempo, o cemitério clamava para o socorro. As pessoas já não conseguiam mais enterrar seus entes queridos. Isso já era algo que a gente brigava como vereador, tanto que aí, Guto, a gente botou as nossas emendas parlamentares para o cemitério. E hoje nós estamos fazendo o cemitério com uma parte das nossas emendas parlamentares. Então, é algo que traz um ambiente com acessibilidade, um ambiente melhor. As pessoas não precisam ter pressa. A gente vai catalogar todas as caixas que nós temos hoje no cemitério e depois a gente vai fazendo o passo a passo. A partir de agora, todas as pessoas que precisam utilizar o cemitério, irão utilizar esse cemitério novo. A principal reclamação da comunidade é a falta de espaço. Um exemplo. Se eu quiser ir para cá, eu não consigo. Falta de espaço. Se eu quiser ir para lá, eu vou ter que passar por cima de outra túmula. O que, nesse caso, eu acho uma falta de respeito. Então, eu vou ter que voltar todo o meu trajeto. Essa é a principal reclamação da comunidade. Que há muito tempo o Garopaba já estava precisando de um cemitério assim. Porque o nosso cemitério é pequeno do outro lado ali e o povo precisa de um cemitério mais moderno, né? Porque é onde a turma vai ficar. Então, estão de parabéns. Eu achei muito... Eu achei bonito. É um lugar que não adianta a gente dizer que a gente não vai. Que a gente não vai. Um dia vão levar nós, vão trazer nós. Para mais informações, o cidadão pode ir até o cemitério e tirar dúvidas com a empresa Fênix, localizada em frente ao cemitério. Ou entrar em contato pelo telefone com o DDD 48, número 999-154-5335.